Música Grazinha, eu te amo só porque te amo Porque razão eu não tenho nenhuma Rente-me decente, vive me enganando e se faz inocente Cara, de querer mentir pra mentiroso Outro me encontra com outra na rua Eu só vou te dar o tempo pra mentir por lá no céu Você sabe que o nosso relacionamento é aberto Não dou com respeito pra você, meu bem, peraí Eu sei que você fica só comigo, eu acredito Aquele cara é apenas uma rica Se me engana, eu fiz que acredito na morte Grazinha, eu te amo só porque te amo Porque razão eu não tenho nenhuma Rente-me decente, vive me enganando e se faz inocente De querer mentir pra mentiroso Outro me encontra com outra na rua Eu só vou te dar o tempo Sim, essa de amiguinha com toda sinceridade Você sabe que o nosso relacionamento é aberto Não dou com respeito com você, meu bem, peraí Eu sei que você fica só comigo, eu acredito Aquele cara é apenas um amigo Você me engana, eu fiz que acredito Tá bom, aham, aham Eu sei que você fica só comigo, eu acredito Aquele cara é apenas um amigo Você me engana, eu fiz que acredito Tá bom, aham, aham